Música Desde o ano 2000 a gente mudou pra cá. O conceito do favela, o que é? É o contrário da ideia clichê do Brasil, seguindo mais a energia que eu acredito que é o grande potencial do Brasil, a grande força do Brasil, essa energia que só tem lá e não tem em outro lugar. Mistura-se gastronomia com festa todo dia aqui. Música Brasília Cozinha Star, projeto da Brasel Nacional, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E esse jantar pretende trazer formadores de opinião, jornalistas, pessoas importantes aqui na França, pra provocar essa descoberta da gastronomia brasileira. Música São restaurantes, né, que trabalham com a culinária brasileira, que participam desse esforço conjunto de valorizar a nossa gastronomia, promover os nossos produtos. Música 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 Música